Sobre o Cariano, eu fiz um dos primeiros, se não o primeiro, a ter me pronunciado no Instagram em defesa dele. Eu e minha família nos pronunciamos falando que a gente conhece ele como pessoa, que ele já vive aqui em casa. É um amigo próximo, é uma pessoa do bem. E sim, eu defendi ele que fui apedrejado, um monte de gente no direct lá me criticando, etc. E sim, obviamente eu passo pano sim, porque o cara ali me ajudou pra caramba, é um amigo, a gente passa pano pra mim, pro familiar, óbvio. Quando eu fui preso, injustamente, eu não vou chegar nesse ponto já já. O seguinte, o que eu quero dizer nesse vídeo é, agora já tá sendo esclarecido com o Cariano, já tá conseguindo virar o jogo, né? E a maior reflexão que eu venho trazer aqui nesse vídeo, eu nem sei quantas dias eu vou dar essa porra de vídeo, Mas basicamente é o seguinte, não acredite em nada do que for dito na televisão. Saiu uma matéria minha, em 2021, que eu naquela época lembra, são na Record, na SBT, na Band, que estão sendo processadas, são emissoras, pois a polícia, a polícia cometeu uma prisão ilegal por ter me prendido sem nem sequer haver um flagrante. Então tudo que saiu, tudo, veio uma verdade, tudo que saiu na matéria, era mentira. Tudo que foi dito ao meu respeito, era mentira, tinha uma informação verdadeira. O influenciador digital é preso na Zona Leste de São Paulo, eu moro no centro. Quem mora na Zona Leste é o Robson, meu assessor, que é ex-policial da Força Tática. Em seu galpão, não existe galpão nenhum, era a casa dele, que eu morava na casa dele, foi encontrado armas, munições e duas granadas. Ou seja, me disputaram isso a mim. Disseram que eu fui preso e no meu galpão foi encontrado arma, munição e granada. E eu fui preso pela venda de anabolizantes, que me levou ao enriquecimento, até conquistaram carros de luxo, segundo a matéria. E não havia nenhum anabolizante, são suplementos legalizados que eu vendo, suplementos registrados, que podem ser vendidos em lojas de suplementos, em farmácia, em mercado, em qualquer lugar. É alimento, não é coisa que, sei lá, que eu me dei, posso ir de lua aqui, ó. É um alimento, entendeu? Então, assim, eu fui preso ilegalmente, tudo que a matéria falou era mentira. O delegado falou um monte de asdeira lá também, um monte de besteira, mentira, falando que era anabolizante. Os caras nem se deram ao trabalho, ao trabalho de pegar a porra do bagulho. e falaram assim, olha, eu acho que isso aqui é droga, então eu vou fazer uma análise para comprovar que é droga, né? Tipo, sei lá, o cara chega na sua casa, pegar um saco de farinha e fala, você está preso por vender droga. Mas você lhe analisa. Aí depois ele faz uma análise e descobre que aquela droga, na verdade, era só farinha. E foi o que aconteceu comigo. Quase que eu fiquei preso em uma cota, quase que eu fui, né? Porém, a justiça correu e, obviamente, eu fui absolvido plenamente. Eu não respondo a nenhum tipo de inquérito, eu tenho meu nome totalmente limpo. Ou seja, se houvesse alguma verdade, um resquício de verdade naquela matéria, eu não teria sido absolvido da maneira que eu fui, né? Eu fui absolvido depois de três dias, respondi em verdade, fui totalmente absolvido, não sobrou nada, nenhum poste legal de arma, nada, nada. E foi provado que meus anabolizantes, na verdade, eram os suplementos, e eles continuam sendo vendidos no meu site, tadalachoc.com, tadalachoc.com, em diversas lojas de suplemento, separadas pelo Brasil, em farmácias, em mercados, em canas, em magazine de Luisa, enfim, e trouxeram os lugares aí, o meu suplemento continua sendo vendido, o suplemento cujo qual saiu na televisão, na matéria, como arabolizante. Então, independente, independente do Renato Carini ter alguma culpa, de haver alguma verdade nesse caso, não sei o quê, não acreditem em nada do que a matéria, a mídia fala. Até porque, penso o seguinte, é de grande interesse, de muita gente, que ele seja culpado. Muita gente vai ganhar um erro dele, mesmo que ele esteja errado, mesmo que tudo que a gente fosse de verdade, isso é maravilhoso para quem está por trás. Isso é maravilhoso para os repórteres, para as emissoras, para a polícia, que, pô, consegue um status, sobe de ranking na Avenida Garcia, pô, primeiro Cariani, pô, um caso grande. Não, para a polícia isso é maravilhoso. Não, para a polícia, imagina, se o Cariani for inocentado, é péssimo para eles, assim como foi péssimo para mim. A polícia também está sendo processada, pelo meu caso. Então, para a polícia, eles ficavam comemorando lá, no dia da delegacia, que ele previa, olha só, se deu uma matéria, não sei o quê, não saiu na TV. Os caras adoraram sair na TV, aparecer, conseguir aquele status. Então, tem muita gente a ganhar se o caso o Cariani for condenado. Muita gente com interesse em fuder ele. Aí, não é uma reflexão aqui para vocês, é só uma reflexão. Eu não estou falando mal da polícia, porque tem diversos policiais que trabalham bem, diversos policiais, inclusive, que já passavam pano para mim quando eu estava errado, etc. Já tive boas experiências com policiais, algumas vezes, algumas boas vezes, mas agora vai uma reflexão. Quem que é pior? Eu quero que você deixe um comentário aqui. Quem que é pior? Um ladrão, que vai no semáforo e mata um pai de família para roubar um celular ou um policial que destrói uma família, porque quando eles me prenderam, ilegalmente, sem nem sequer fazer uma análise, eles não fizeram só mal a mim, eles não me impedir de dar. Eles prejudicaram meus pais, que são idosos, prejudicaram diversas pessoas dos meus familiares, amigos meus choraram. Então, eles geraram o mal para muita gente em troca sabe do que? Status, de um dinheirinho além da emissora, em troca de um, de um, uma elevação de ranking, as BGC tem ranking, elas competem, tipo, quem faz matérias mais indiásticas, mas a gente fala, em troca de um benefício, eles quase destruíram a família e prejudicaram a família, apontaram um fuzil. Aí eu falo, qual que é pior? o ladrão que mata para pegar um celular ou o policial que prende o inocente só para ganhar um benefício? Quem quer, e sabendo que é o inocente, isso que é pior, Armando, quem é pior? Deixem aí nos comentários, para mim é tudo que eu falei no meu saco. Beleza galera? É isso aí, esse meu esclarecimento, não foi nada julgado, só que assim, vocês podem acreditar na inocência, vocês podem acreditar na culpa do Kayane, só não acreditem em nada do que a mídia fala, porque a mídia mente em tudo, um exemplo disso foi o meu caso. Tamo junto, é isso, valeu abração e até mais. tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau Tchau.